Tudo pronto! Autoriza o árbitro! Bola rolando no Estádio Nacional em Brasília! Bola rolando pra Botafogo e Flamengo! Nona rodada do Campeonato Carioca e a Taça Guanabara! O líder da competição com o Flamengo enfrentando o Botafogo, que é o vice-líder que já sai jogando errado e toma passe de bola por aqui o Matheus Gonçalves invadiu a área Matheus abriu pra Conecta, ele bate! Gol do Flamengo! Relâmpago! Espetacular! O garoto roubou a bola, foi pra cima com coragem, com qualidade limpou, bateu firme, um pro Flamengo, zero pro Botafogo! Menos de 30 segundos! Ele mostra todo o seu talento, toda a sua capacidade esperto! Aproveitou o vacilo do Daniel Borges, foi pra cima do veterano, o Joel Carle abriu na canhota, bateu no teto da rede! Um pro Flamengo, um pro Flamengo, zero pro Botafogo! Não teria como ser melhor pro garoto, hein, Beltrão! Cara, a gente falou da qualidade que ele tem, né? Um moleque de 17 anos ter essa personalidade de no primeiro lance do jogo já ir pra cima do Carle, que é um jogueiro que intimida, né? Pela sua qualidade, pelo seu porte físico... E aí? Um moleque de 17 anos ter essa personalidade de no primeiro lance do Carle, né? E aí